Olá minha gente, sejam bem-vindos aqui no país do gelo, atualmente nós temos bastante frio, nesse momento agora deve estar duas horas da tarde, duas e meia, e nós estamos atualmente com seis graus negativos, bastante frio, mas esse frio faz com que essa beleza da natureza fica, não derrete e fica, e é uma coisa para a nossa alma, curtir esse visual que eu trago para vocês também durante os nossos vídeos, sempre de novo, faz com que a nossa alma, não sei se vocês entendem, ela pode se aliviar com essa beleza da natureza atual, mas nós vamos indo ao assunto desse vídeo, vocês lembram dos protestos dos agricultores que aconteceu em grande número ontem na Alemanha, em muitas cidades grandes, muitas cidades grandes, nós tivemos em Munique, até antes nós já tínhamos mais de 20 mil visualizações, agradeço por isso gente, para vocês mostrarem interesse também no povo alemão, o que está acontecendo aqui, e nós temos notícias também sobre as consequências, possíveis consequências, espera aí, possíveis consequências, onde os até 200 supermercados de Berlim não terão alimentos hoje, na terça-feira, as prateleiras vão ficar vazias, uma área industrial na região de Berlim, chamando-se Gros Beren, um importante local de logística ao sul de Berlim, foi paralisada ontem também, é, quem diria né gente, a associação comercial teme que isso tenha um grande impacto em Berlim, e na verdade é o seguinte gente, a gente faz protestos pacíficos, faz, mas eu acredito, se a gente continua fazendo sempre protestos pacíficos e vai naquele canto onde o policial diz, ah você tem que ir, esse é o espaço de vocês, a gente separa vocês, os protestos não tem resultado né, mostra-se muito, mas existem aquele povo que não acorda mesmo assim, só quando realmente sente na pele, mas eles já dizem assim que seus supermercados ficam vazios, eles não mostram solidariedade e sim começam a xingar os colonos, aqueles que produzem esses produtos que vocês compram nos mercados, e se eles ficam uma vez revoltados e de repente esses produtos não tem mais, hoje, amanhã vai ter de novo, eles já começam a revoltar, e até os próprios outros setores. A Associação Comercial de Berlim, Brandenburgo, reagiu com raiva aos bloqueios dos agricultores e espera restrições para o comércio de alimentos. As prateleiras poderão ficar vazias em cerca de 200 mercados de Berlim na terça-feira, hoje, quando falhou, ou falharam as cadeias de fornecimento, e nós também tivemos as primeiras prateleiras vazias, ó, com poucos produtos, talvez vocês lembram, né, nós também mostramos imagens, eles ficaram quietinhos, lembrando que também teve consequências de ações que foram tomadas de diversos governos, mas ali eles ficam quietos, mas quando se trata dos colonos, dos produtores, aí tem ali em cima, né. A razão para isso é um bloqueio de tratores no chamado Crosperen, em Brandenburgo, que paralisou um grande centro de transporte de mercadorias. A área industrial foi completamente isolada e as empresas não poderam entrar no local, disse o porta-voz. Estamos muito irritados. Não é assim que funciona um protesto adequado. Por favor, vocês podem protestar, mas por favor, sem ninguém sentir consequências. Aí, vocês são uns bons protestores, né. Agora, peraí, se você começa a protestar e a gente começa a sentir realmente que vocês estão ali protestando, por favor, não façam isso. Isso não é adequado, né. Agora sim, protestar pode ir lá, pode ir lá no lago ali, protestar ali, mas a gente fica lá e pensa assim, ah, meu Deus, deixa eles protestarem, amanhã continua a vida numa boa, né. E quando, de repente, eles sentem as consequências, de repente eles ficam com raiva, né, gente. A ação não se deveu à Associação de Agricultores Alemães, disse a porta-voz. Mas há uma multidão, gente, multidão, que se formou espontaneamente. Inacreditável. No entanto, a Associação é responsável por essa escalada. Meu Deus, escalada, gente. Eles simplesmente tracaram a saída. A Associação de Agricultores está cutucando as brasas, mas não consegue lidar com o fogo. Sabe? Eles ficam xingando o povo que se levanta. A gente conhece isso de algum lugar. Vocês lembram? Nós sempre estamos divididos. Quanto mais dividido, melhor pra governar, né, gente. É. E a mesma coisa a gente vê aqui, o que a gente já viu no passado, há três anos atrás. Talvez um e outro de vocês lembrem ainda, né? Que aqueles que, de repente, também foram pra rua, lutaram pelos seus direitos, foram condenados pelas mídias, pelo governo e pela própria população depois ainda. É. Vocês lembram ainda? A mesma coisa nós estamos vendo agora, atualmente, com os produtores. De acordo com a diretoria de polícia, em Grosperen, onde está localizado o centro de logística, foi trancada em ambas as direções. A ação não foi anunciada com antecedência, disse uma porta-voz da polícia. E isso não pode, né, gente. Sem anunciar, não pode. Porque senão, é proibido, né. Mais de 60 empresas estão sediadas no centro de carga, incluindo as varejistas, Penny, Lidl, Aldi, aqueles grandes supermercados que nós temos aqui, bem como as empresas de logística, DHL, GLS, FedEx e DB Schengen. Os grandes, realmente, ali, eles pegam um centro forte, dominando a Alemanha e realmente faz com que, ali, trancando, pode realmente o povo também sentir o que está acontecendo, né. Mas isso não é adequado, gente. Isso não deveria fazer. Isso são os maus, né. Pois é. Enquanto você fica ali no cantinho, fica lá com o teu protesto, com as placas, tudo bem. Agora, por favor, não me enche o saco. Não me incomoda. Porque aí, você... Você é contra o nosso país. Aí, você vai ser condenado pelo governo, as autoridades e, depois, pelo próprio povo. É. Esse é o novo normal aqui na Alemanha, onde você pode falar tudo, mas, por favor, só no teu stand-tisch, só com a mão na frente da boca, etc, etc. Aí, sim. Mas, por favor, não fica ali na rua e dizendo o que você quer. Esse é o novo normal aqui na Alemanha. Um forte abraço, gente. Mão no coração desse espectáculo de natureza. Até mais.